Olá, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Wanderlei Andrade. É uma alegria poder me dirigir a você mais uma vez neste devocional que eu tenho certeza vai abençoar, encorajar, trazer esperança ao seu coração. Vamos meditar hoje no Salmo 31. Este é um Salmo de Davi. Você sabe, eu amo Davi. Davi é o personagem bíblico através do qual Deus mais fala comigo. E eu tenho alegria de poder compartilhar com você este devocional. O Salmo 31 é um Salmo de lamento, é um Salmo de aflição. Davi está com o coração aflito e ele começa o Salmo dizendo Em ti, Senhor, confio. Essa é uma declaração de fé de alguém que não duvida e não corre para nenhum outro lado a não ser para Deus o grande abrigo, o forte abrigo, o refúgio, sua cidadela, sua fortaleza. É assim que ele vai identificar Deus com o seu caráter. Jamais permita que eu seja envergonhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina-me, Senhor, os ouvidos. Apressa-te em livrar-me. Sê para mim uma rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Davi declara que abrigo ele só vai encontrar em Deus. Ele não vai fugir para nenhum outro lugar. E isso me fez lembrar João capítulo 6, versículo 68. Apóstolo Pedro, depois de ouvir Jesus, e Jesus perguntar se eles queriam ir embora também, Pedro diz, Para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro reconheceu em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Davi reconheceu que abrigo e fortaleza só em Jesus. Tu és o meu Deus, em ti confio. Quando as circunstâncias adversidades te assaltam, a quem você recorre? Quem vem primeiro à sua mente? Os dias maus mostram as cores do nosso coração. Em quem realmente está a nossa confiança. É para lá que nós vamos nos refugiar. Se temos confiança nos recursos financeiros, vamos correr para os recursos financeiros. Se temos confiança em algum parente, amigo, vamos correr para junto desse parente e desse amigo. Mas quando recursos, amigos, parentes faltarem, para onde você recorrerá? A quem você buscará? A quem será o seu clamor? O clamor de Davi está direcionado para Deus. Davi faz um clamor que inclui os verbos livra-me, versículo 1, salva-me, versículo 2, guia-me, versículo 3. Davi confia no caráter de Deus. É por isso que ele exalta o caráter de Deus. Ele vai dizer que Deus é justo no versículo 1. Ele vai dizer, tu és castelo forte, cidadela, no versículo 2. E no versículo 3, que nós vamos ler agora, ele diz, tu és minha rocha e fortaleza. Ele diz, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. O salmo não é um salmo de uma pessoa que está numa zona de conforto, está tranquilamente desfrutando de paz, de dias muitos largos e de tranquilidade. Davi está sobre uma aflição grande. Alguns comentaristas acham que esse salmo tem a ver com o contexto em que Absalão está perseguindo Davi. Davi foi para o deserto porque ele quis se refugiar de Absalão, mas também ele quis se refugiar em Deus, sua fortaleza, sua cidadela, um Deus justo e poderoso em quem ele declara em ti confio. Tu já me livraste de muitas vezes, de difíceis complicações, de batalhas enormes, de inimigos ferozes e eu continuo confiando em ti. Por isso Davi busca segurança e confiança, segurança e proteção em Deus, que ele declara, ele é a minha rocha, o meu refúgio. A palavra refúgio aparece muitas vezes no salmo 31. Quando enfrentamos momentos difíceis, é importante lembrarmos que não estamos sozinhos. Deus está sempre conosco, pronto para nos ouvir e nos resgatar. O salmo 31 tem para nós uma palavra de encorajamento. Davi detalha o seu sofrimento no versículo 9 a 13, mas ele vai confiar em Deus, na justiça de Deus, na fidelidade de Deus, sabendo que ele nunca abandona e nunca falha. Davi diz, não seja eu envergonhado. Davi sabe que o seu caráter, sua reputação também está em risco diante dos seus liderados. Por isso ele diz, não seja eu envergonhado. A prática desse salmo, para mim e para você, é que muitas das vezes nos deixamos consumir pela ansiedade e pelo medo, porque o medo nos paralisa, a ansiedade é preocupação com aquilo que pode ou não acontecer. E nós precisamos buscar o Senhor, que é o refúgio e fortaleza. É nele que deve estar minha oração, minha meditação e meu refúgio. Na palavra de Deus, eu quero lembrar a você que as circunstâncias vão mudar. As circunstâncias que hoje não são favoráveis, elas vão mudar. E a fidelidade de Deus permanece. Circunstâncias mudam. Caráter de Deus, fidelidade de Deus jamais muda. Eu tenho experimentado isso nos meus dias maus. Quando as coisas não parecem ir tão bem, e muitas das vezes elas fogem ao nosso controle, e aí o que vamos fazer? Aonde estará o nosso refúgio? Há uma sentença, no versículo 5, que me chama a atenção. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Davi está dizendo, cheguei ao ponto zero. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se o Senhor achar que eu devo morrer, amém. Se o Senhor me livrar, amém também. Tu és o Deus da verdade. Davi está dizendo, o Senhor sabe com quem está a verdade, porque tu és Deus justo. Davi menciona mais uma vez o caráter de Deus. Eu quero olhar com você o versículo 14. É uma declaração de fé, onde ele já começa a se alegrar e se acalmar. Ele diz, quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Essa expressão é uma declaração de fé importante. Tu és o meu Deus. Davi conhecia o seu Deus e era conhecido do seu Deus. Quando as ondas subirem, quando o mar da vida estiver agitado, lembre-se que há um porto seguro em Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Eu não sei qual é a sua aflição, eu não sei qual é o seu momento, mas Davi vai terminar este salmo bem dizendo ao Senhor, a vitória não tinha chegado, mas ele enrompe pela fé numa adoração a Deus. E ele diz, versículo 21, Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou escolhido da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplica e quando clamei por teu socorro. E aí ele nos conclama, versículo 23 e 24, Amai ao Senhor, vós todos seus santos, o Senhor preserva os fiéis, aleluia, mas retribui com largueza o soberbo. Sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Em quem você tem esperado? Se você está esperando no Senhor, a vitória virá, ele virá ao seu resgate, ele virá ao seu socorro. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavras de Esperança, e ele existe para abençoar a sua vida. Se você foi encorajado, edificado, ganhou uma palavra de esperança para o seu coração, se Deus falou com você, compartilhe, faça um comentário, o que Deus ensinou você hoje através do Salmo 31. Leia o Salmo todo, é um Salmo riquíssimo. É aflição, mas tem confiança, tem fé, tem agradecimento, tem declaração de fé de alguém que conhecia o Senhor e dele era conhecido. Davi é um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, porque ele sempre confiou, apesar de não ser um homem perfeito. A sua fé era inabalável naquele que tudo pode. Eu desejo sinceramente que você também seja abençoado neste Salmo e que sua vida seja fortalecida, sua fé seja edificada. Deus, eu quero te dizer muito obrigado, porque tu és o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor, em tempos de dificuldade, sempre está disposto a nos ajudar, se tão somente confiarmos na tua fidelidade, na tua justiça e na tua bondade. Tu és Deus presente, tu não és Deus de longe, tu és Deus de perto. Que eu e meus irmãos possamos confiar nas tuas misericórdias e louvar o Senhor e ser encorajado pela tua palavra a cada manhã. Renova as tuas misericórdias sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, tenha sempre esperança. Te vejo amanhã, se Deus assim permitir. Quero lembrar que hoje à noite teremos nossa live sobre Colossenses. Convido você a estar comigo às 20 horas. Um forte abraço. Até lá. Se Deus permitir, te vejo amanhã. Um forte abraço. Tenha sempre esperança.